O assalto aconteceu na rua Pioneiro Ovidio Baje, no Jardim São Clemente. De acordo com informações da polícia militar que esteve no local, dois ladrões de cara limpa e usando facas invadiram o mercado e anunciaram o assalto. O proprietário que estava no caixa foi entregando dinheiro para os marginais que fugiram a pé. A esposa do dono do estabelecimento escutou um barulho estranho e percebeu que o marido estava sendo assaltado. Eles entraram em dois com duas facas, mandaram ele sair, limparam o caixa e daí meu marido começou a gritar e foi bem rápido, foi coisa de segundos. Aí eu vim correndo aqui e ele já estava virando a esquina lá, correndo atrás dos caras. Seu marido inclusive foi atrás deles? Foi, foi atrás deles. Vocês moram aqui no fundo do mercadinho? Isso, nós moramos aqui. Você escutou na hora que seu marido gritou? É, porque ele sempre alarma quando alguma coisa que é pra mim vir, aí ele tocou o alarme, eu vim correndo e já tinha acontecido. Vocês usam um dispositivo aqui no mercado? É, um truquezinho né, pra gente... E eles acabaram levando aí dinheiro do caixa? É, eles levaram uns 300 reais. Eles estavam agressivos? Como que eles estavam? Não, não, só mandou eles saírem, ele não fez nada né, deixou eles entrarem e a gente é bem apertadinho ali onde entra, então eu acho que eles nem conseguiram assim, porque tinha cheque, tinha um monte de coisa, eles não viram, eles só cataram o dinheiro mesmo. Os dois estavam com as facas? Estavam com as facas. E a primeira vez que a senhora é roubada aqui ou não? Graças a Deus, a primeira, se Deus quiser vai ser a última. A gente tem que estar meio preparado pra essas coisas né, mas é difícil perder né, você sabe que é o dinheiro contadinho pra comprar as coisas que precisa né. Vocês abrem de manhã pra ganhar aqui, pra sustentar a família né? Nós abrimos às sete e fechamos às nove da noite, todos os dias, vamos dormir meia noite arrumando tudo e tal, pra vir um sem vergonha que não faz nada na vida e catar né. Simplesmente isso, não acontece nada, porque mesmo que a polícia pegar, daqui dois dias eles estão soltos do mesmo jeito. A lei protege né? É, não vai acontecer nada com eles né, só a gente que vai ficar com a perca né. A polícia militar fez diligências, mas os bandidos conseguiram fugir do bairro. É, é sempre bom ressaltar né, que qualquer informação, tanto deste ou como outros crimes cometidos aí, que sejam passados através do 181, que é anônimo, sem identificação nenhuma daí por parte de quem está denunciando, ou mesmo pelo 190, pra que a gente possa estar verificando daí.